Fala aí galera, aqui tá falando o Léo, e nesse vídeo de hoje eu estou dando pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z do Cambero E nesse vídeo pessoal eu vou estar mostrando pra vocês como levar o Missa Satan até LR, beleza? E como liberar ele 100% no Potential System, tá? Então, primeiro, de qual personagem que eu tô falando? Aqui no Friend Summon, esse Missa Satan você consegue estar coletando ele através desses summons aqui gratuitos, beleza? Esse Missa Satan do tipo Tech Então, ele já lançou há bastante tempo, tá? Veio ele junto com essas estátuas de Zen pra você vender, tá? E era uma carta assim que não representava muita coisa, né? Não dizia nada Então, há pouco tempo, né? Há pouco não, há um tempinho já atrás, eles lançaram uma atualização de Awaken pra ele, né? Então, você consegue levar ele pra UR, depois pra T-R e finalmente pra LR, beleza? Então, através desse Missa Satan aqui você consegue estar evoluindo ele Da mesma forma que os androides, né? Você vai evoluindo passo a passo, né? E até chegar na forma LR, certo? Então, vou estar ensinando aqui pra vocês como tá fazendo isso, beleza? E a melhor forma de isso ser feito Beleza? Então, você consegue aqui nesse Summon, tá? Fazendo muitos summons Através dos pontos dos Friend Points, tá? Os pontos de amigo, beleza? Como você consegue? Toda vez que você faz um evento, uma fase ou qualquer coisa que seja no jogo Né? E você escolhe um aliado, né? Um amigo pra fazer aquela fase Você ganha 100 pontos de amigo, né? 100 Friend Points Se você pegar um que não seja seu amigo, né? Aqueles que ficam lá embaixo na lista de escolha de aliado Né? Que são os convidados Se você escolher algum deles, você ganha 50 de Friend Points Ao finalizar aquele evento, aquela fase que você tá fazendo Beleza? Então, é só de jogar você consegue esses pontos E também dos bônus de login, né? Que o jogo te dá Beleza, galera? Então, esse aqui é o meu Miss Satã Tá? Ele tá no Super Ataque Level Máximo É bem importante que você deixe ele em Super Ataque Level Máximo Antes de tá dando o Awakened, tá? Porque senão você vai ter que voltar e fazer tudo de novo Né? Ou então fazer outro Miss Satã e treinar junto com ele Beleza? Então sempre Quando você for dar doca no Awakened em alguma carta Principalmente uma carta que seja gratuita, né? Que você consegue tá farmando É importante que você deixe o Super Ataque Level Máximo Beleza? Então Ah, esse Miss Satã aqui Beleza? E pra evoluir ele A gente precisa de 10 medalhas Essa medalha aqui do Do cinturão de campeão, beleza? Ele vai pra SSR Como consegue essas medalhas? Tá? Você tem que vir aqui no Shop Beleza? Vai vir no Baba Shop Tá? E na... Na abinha aqui na sessão De Zen Vamos lá, carrega Deixa eu comprar essa daqui Beleza? Na sessão aqui de Zen Vocês estão vendo que tem essas medalhas dele, ó Cada uma custa 1 milhão de Zen Então você vai ter que ter bastante dinheiro Pra tá fazendo Esse Miss Satã Se transformar em LR Beleza? Porque Eu não cheguei a fazer as contas Mas É bastante Zen que você vai usar, galera Eu tenho 306 milhões Ah, como você conseguiu tanto Já joga há bastante tempo Tá? E... Uma ótima forma de você estar conseguindo Zen É fazendo o estágio do Miss Satã Que te dá... É... Moedas, né? E... É... Fazendo Summons naquele... Naquele Summon que eu mostrei pra vocês Pra conseguir aquelas estátuas Do Miss Satã E tá vendendo Pra conseguir Zen Beleza? Então Essas são as dicas Que eu dou pra vocês Então Vamos comprar aqui as medalhas Tá? Eu tô com 138 Pra você deixar ele LR e 100% no Potential System Você precisa de 140 medalhas Tá? Então por isso que eu tô comprando aqui Né? 1 milhão cada uma Tá? Agora eu tô com 141 E a gente consegue tá É... Botando ele No nível LR E liberar todos os caminhos dele No Potential System Beleza, galera? Então bora aqui Já dar o primeiro Dock on Awaken Nesse... Nesse Miss Satã Beleza? Ah, esse daqui não precisa de nada de Zen Pra você tá... Tá fazendo Beleza? Esse daqui não custa nada Beleza... Dock on Awaken aqui No Miss Satã Então tá aqui galera Ele tá na forma SSR agora Beleza? Ahn... Já tá mais... É... Interessante a cartinha dele Tá? E agora... O que que a gente tem que fazer? Vou ter que evoluir ele Até o nível máximo Nível 80 E dar Z Awaken nele Que é o que eu vou tá fazendo aqui agora Beleza galera Deixei ele aqui Super ataque... É... Super ataque não Nível máximo Beleza? E agora vamos tá dando Z Awaken nele Pra forma UR Beleza? Então aqui padrão As medalhinhas que ele precisa E vamos levar ele pra UR Pronto Aí aqui com esse Awaken Já tá aparecendo a opção de que O sistema de High The Potential Tá disponível pra ele Tá liberado Tá? Então aqui a gente já pode tá É... Colocando as duplicatas nele E como é que a gente vai tá fazendo isso? Ah... Cês tão vendo aqui Que eu tenho... É... Um Dois Três E quatro Nesse satã aqui Super ataque nível 1 Que são os que... As duplicatas que eu vou tá usando Pra liberar o caminho no Potential System Como que a gente vai fazer isso? Vamos ter que dar Awaken Em todos eles também Beleza? Então... Aqui ele tá no level máximo Vamos ter que dar um Z Awaken Olha lá Vai pro nível 60 E... Deixar ele no nível máximo Pra dar a Dokkan Awaken Pra forma SSR Então eu vou dar Awaken aqui em todos Treinar eles E daqui a pouco eu volto Beleza galera Então estão todos aqui No nível máximo Beleza? E agora vamos dar Awaken Então... Da mesma forma que eu fiz com aquele outro Você precisa de 10 medalhas Dessa do cinturão Pra levar ele pra forma SSR Tá? Então bora lá Aqui Dokkan Awaken Vamos fazer com o outro também Dokkan Awaken É importante que vocês façam dessa mesma forma Se vocês quiserem deixar ele 100% No Potential System Beleza galera? Se não quiser Aí nem precisa estar fazendo Esses passos aqui Que eu tô mostrando Tá? Então tá aqui Os quatro estão SSR O que a gente faz agora? Vem em Highly Potential Seleciona aqui O... Mr. Satan Cadê? Ah... Tá aqui ó Mr. Satan E aí o que você vai fazer? Vai vir aqui No... No... No nozinho Da duplicata E você vai selecionar Eles Deixa eu desbloquear aqui Você vai selecionar eles E tá liberando o caminho Beleza? Tá? Lembrando que você Em relação aos duplicatas Você não precisa estar levando pra UR Tá? Você pode deixar aqui na forma SSR mesmo Como eu tô fazendo E aí você vem um por um Em cada um dos caminhos Pra tá liberando As rotas Beleza? E aqui o último Pronto Todos os caminhos liberados Então Aqui Eu já poderia deixar ele 100% no Potential System Era só vir e colocar os orbs nele E tava tudo certo Beleza? Então Pra deixar ele 100% já tá no esquema Tá? Então agora vamos tá evoluindo ele Pra deixar ele na forma LR Beleza? Pronto galera Deixei ele level máximo Agora a próxima etapa É pra dar Awaken nele Pra forma TUR Beleza? Que ele vai Até o level 120 Pra isso A gente vai precisar De 20 medalhas Tá? Pra levar ele pra essa forma Então ele se transforma Nesse Messer Satã Aqui ó Também não custa nada De Zen Vamos lá Também a compensação Que você gasta Pra ter essas medalhas Já é o custo De tá dando O Awaken dele Né? Então tá aqui Dokan Awaken Do Messer Satã Tá? Pra forma TUR Então ela tá aqui ele Essa arte Que legal Do Majin Buu Estirado no chão Tá? E Já Já começou a ficar boa A cartinha dele Mas o que a gente quer mesmo É deixar ele LR Beleza? Então eu vou treinar ele aqui Mais um pouquinho Deixar ele no level máximo E tá evoluindo ele LR Aqui pra vocês Beleza galera Deixei ele aqui no level máximo E agora Pra deixar ele LR Finalmente Você precisa de 70 medalhas Dessa daqui Do cinturão Então É Assim Pra você deixar ele Da forma inicial Até LR Você precisa de 100 medalhas Pra Pra deixar ele LR Tá? Então Aqui Já Tá ele na forma LR Então bora puxar o Awaken Eu juntei 140 Porque eu precisava de 40 Pra As duplicatas Do Potential Sister 10 pra cada um Então Por isso que eu precisava de 140 medalhas E tá aqui Do cinturão Awaken Do Missy Satã LR Deixa eu pegar ele aqui Pra mostrar pra vocês Beleza galera Tá aqui o Missy Satã Hercule Na versão Americana Extraordinary Friendship É o nome da carta Então A habilidade de líder dele Dá mais 100% De vida E defesa Pra todos os tipos O especial dele Causa colossal damage Pro inimigo Com uma rara chance De stunar Tá? E o especial Ultra Super ataque dele Causa Cadê? Mega Colossal damage E aumenta a defesa 50% Por 3 turnos Tá? E a passiva dele Tem uma grande chance De aumentar o ataque Em 20 mil E ganhar mais 7 de Ki Tá? E os links dele É Hero Soul vs Soul Que é o link do Do evento do Perfecto Cell Gold Easy Fighter Mais 2 de Ki Supreme Power Que é o link do Majin Buu Do evento do Majin Buu The Innocents Shattering the Limit E Legendary Power Que é o link das cartas LR Galera Beleza? Então tá aqui Miss Satã Olha que legal essa arte Galera Que bonita Tá? E Tá super ataque nível 10 Ah, como é que eu faço Pra deixar ele super ataque Nível máximo? Você tem que fazer Esse mesmo processo Novamente Deixar Pegar ele Transformar em SSR SSR pra UR De UR pra TUR E aí Evoluir ele pra LR E treinar junto com esse daqui Então É Eu vou juntar mais medalhas E quando eu puder Eu vou estar fazendo Um vídeo Colocando esse Miss Satã No super ataque Level máximo Beleza? E deixando ele 100% no Potential System Tá? Então tá aqui ó O Potential System dele Só basta eu Tá colocando os Orbs nele Tá? E Tá finalizado Eu vou precisar também Deixar ele super ataque nível 20 Beleza? Mas Isso daí fica pro outro vídeo Tá? Eu só queria mostrar pra vocês aqui Evoluindo ele Como você consegue as medalhas Como você consegue ele E E é Assim Não é uma carta que dá muito dano Mas já ajuda Beleza? E eu como gosto de ter as cartas De colecionar Então pra mim Vale muito a pena Por isso que eu me esforço tanto Pra tá É Conseguindo Esses personagens Beleza? Mas por esse vídeo é só Tá? Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham entendido Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Beleza? Mas Se gostarem Antes de deixar Que lhe gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então é isso aí Vou ficando por aqui Falou E até a próxima